Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, todo mundo do canal João Victor BR, sejam todos bem-vindos. E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo da nossa Master League com o Milan para o episódio número 8... 8 não, 5, perdão. Teremos agora o jogo de volta contra o Perú, já perdemos por 1 a 0 em casa na primeira hora do jogo da Copa, depois tem um jogo contra o Spawn e depois tem um jogo contra o Genoa, beleza? Então, bora para o jogo. Vamos a ajeitar o time aqui. Vai na titular. O Ponte vai jogar agora. Ake também, Spinazzola. Tonali. Tice. Você está triste, né? Vai jogar. Brunch. Vou jogar aqui de Ponto Esquerda. Samu Castileu também. Então, vou colocar para atacar aqui. Bora para o jogo. Mas antes, galera, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o vídeo com seus amigos, beleza? Segue a gente nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. O meu, o da Tayla, o da Thaís também e o do canal, beleza? A página do canal. Vai estar passando aqui na tela e também vai estar passando na descrição, vai estar na descrição, beleza? E mandem nomes de jogadores para eu reagir. Nome de séries para a gente fazer um antes e depois. Notícias que vocês souberem, que vocês querem que eu fale aqui no vídeo de notícias do futebol. E é isso, minha resposta está doendo porque o trabalho está matando, mas bora lá. Tentar recuperar o resultado, tirar a narração porque eu sempre esqueci de tirar o jogo em off aqui com os amigos e acabo deixando, né? Mas bora lá, galera. Rola a bola. Aqui, deixei o Rafael Leão mesmo porque era um jogador mais veloz, né? Eu vou colocar o Igor no decorrer do jogo, sinal. Porque se eu, eu vou passar. O Milan precisa de um gol para levar para os pênaltis, dois para se classificar no tempo normal. O Milan tem mais time. Vamos com tudo. Rafael Leão. Rafael Leão conseguiu ficar impedido no lance desse, cara. Zona morta, cara. Vai dar até ali a bola parada. Fulignate. Romano, ele tira de cabeça. Greco. Tenta ali. Aqui, tira de cabeça. Samuca Chilejo, a gente toca pra Indias. O espanhol ajuda na canhota e sai jogando. Toca a bola para Samuca Chilejo. Samuca Chilejo viu o Rafael Leão. Ele viu o Conte passando. É nele. Conte. Tomou um chega pra lá. Mas o Conte tenta pressionar. Vamos pro tom lá o zagueiro do Perugia. O time do Perugia deu um chute no gol. No primeiro jogo e foi o gol. Brahim Dias. Achou o Rafael Leão. Achou o Samuca Chilejo. Deu uma tocada ali. Conte. Hum, era no Rafael Leão. A bola não chegou. Kessie. Olha o Kessie enchendo o pés. Palma. O goleirão do Perugia. Que porrada do Fran Kessie. O Milan vem com tudo. O Milan chega firme. Olha aí o Kessie. O camisa 8. Encheu o pé. O goleiro faz uma boa defesa. Vai pra bola. Agora o Samuca Chilejo. Levanta a meira na grande área. Levantou a bola. Olha o Aki chegando. Não chega nele. Falcinelli. Greco. Rajkovic. Skarb. Rajkovic. A bola chega ali. Conte. Bata no peito e sai jogando. A bola vem ali com o Tonari. Vem o italiano. Tonari. Tudo marcado ali no meio. A bola chega em Samuca Chilejo. Vem o espanhol. Pra cima o espanhol. Samuca Chilejo. Cortou. Foi pra cima. Samuca Chilejo. Achou. Tonari. Opa. Tomou o toque ali. O giro não deu nada. Mandou seguir. Aki sai na caça. Rajkovic. Olha aí. Chegou no Tonari. Vem agora o Tonari. Tocou o Abraham Dias. Abraham Dias. Ajeitou. Achou o Brandt. Que bola. O Brandt de cabeça. Esse tal. Um goleiro somou o Brandt. Putz. Que isso. E o Milan chega firme. O Milan. É tudo pra cima. Do Perugia. O Perugia totalmente marcado ali. Não consegue sair. O Milan pressiona a saída de bola. Vai ter que dar o chutão. Não. Saíram jogando bem ali. Greco. Agora sim dando um lançamento. Que bola pro Falsinelli. Tá impedido. E o Milan vai chegando. O Milan vai chegando. Vamos lá. Aqui. Ele bate a falta. Inversão ao Rafael Leão. Que faz o pivô bem ao Rafael Leão. Mas sofreu um toque ali. É falta nele. É uma boa chance agora. O Rafael Leão fez o bom pivô. Tomou o toque do Sgarby. Olha lá. Rafael Leão. É ele. Rafael Leão. Correu. Bateu o Rafael Leão na barreira. Conte. Pega a sobra. Conte. Ajeitou. Pra Kessier. Cortou o Kessier. Opa. Foi tocado ali o Kessier. O jogo não deu nada. E olha a boa ali. Vem o Koan. Vem o Perugia. Kessier na marcação. A bola chega em Mazotti. Virada de jogo. Conte bem demais. Samu Kessier. Achou o Rafael Leão. Tocou pra Brahim Dias. Vem Brahim Dias. Achou o Brandt. Vem o Alemão. Brandt. Cortou o Brandt. E olha o Brandt. Bateu pro gol. Segura. Fulignate. Meu Deus. O Milan não consegue fazer o gol. Só precisa de um gol. Pra se aliviar um pouco. Termina o primeiro tempo. Zero para o Milan. Zero. Para a equipe do Perugia. Colocou um cara mais alto na área. Se precisava. Colocou o Chihui junto com o Ibrahimovic. Vem aí Ibrahimovic pro jogo. Toca ali. Ibrahim Dias. Achou. Samu Kessier. Erro. Passou o Conte. Olha o Conte. Com liberdade. Cortou. Deixou no chão. O Conte linda. Jogado no Conte. Ibrahim Dias. Opa. Que isso. O juiz. O juiz deu falta depois, cara. Tá de brincadeira. O Plame Dias deu uma girada de corpo e foi falta, cara. Pelo amor de Deus. Ridículo. O Lignate. Romagnoli tira. A bola chega em Ibra. Não. Rossi. Espinazola ganha. Não. Deixou passar o Espinazola. Boa. Se recuperou agora o lateral. Vem Brahim Dias. Com liberdade. Ele acha o Ibrahimovic. Lindo o giro do Ibrahimovic. Achou o Brandt. Vem o alemão. Brandt. Cortou o Brandt. Brandt. Bateu. Não. Olha lá. As agas se atrapalhou. Chega o Brandt. Espinazola. É. Desce. Cortou pra boa. Tonari. Achou. Nossa. Tonari. Sabuca. Chileiro. Achou. O Conte. Cortou o Conte. Tentou o cruzamento. Não tem. Passar. E o Milan pressiona. Só da Milan. Samuca. Chileiro. Levantamento. Pro Ake. Subiu. Chega nele. O Conte vai ter que apertar aí. O Conte ganhou lindo. Desafio do Conte. Levantamento. A bola. Chegou. Cruza direito o Conte. Pelo amor de Deus, cara. Cruza certo. Dá um chutão. Tonari ganha. Olha lá. Rádio Covid. Tá ficando dramático a situação. Do Milan. Não tá conseguindo achar nada. Spinazola ganha. Juiz da falta. Pelo amor de Deus, cara. Falta na onde? Ah, para, velho. Lá foi falta no Grêmio Diaz. Vocês não deram. Vou tirar um volante. Para o Tonari. Botar aqui. Colocar. O Giroud. Dois caras na frente. Recuar um pouco o Samuca Chileiro aqui. Junto com o Grant. Recuar um pouco o KC aqui. O Bayern Diaz colocou o KC de primeiro volante. Tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. É tudo ou nada. Vem Giroud para o lugar de Tonari. Duas torres na área. Duas torres gêmeas. Ibrahimovic e Olivier Giroud. Romaioli ganha. Ibrahimovic. Ganha de cabeça. A bola chega no Brant. Foi falta, Juiz. Pelo amor de Deus. Agora dá. Lá não deram, né? Lá não deram. Falta a Clara. Falta a Clara em cima de Brant. Vai agora Samuca Chileiro para a bola. Toca curto. Spinazola. Brant abriu. Brant. Lindo drible de Copo Brant. Achou. O Giroud tirou. A Zé. Eu não acredito nisso, cara. Meu Deus. Romaioli. Toca. Para que se E. Vem Conte. Abre Samuca Chileiro. Abriu Samuca Chileiro. Meteu o giro de corpo também. Samuca Chileiro. Levantou. Para o Giroud. A bola passa dele. O Akeda na área também. Meu Deus. Toca. Não, não, velho. Romaioli. Toca curto para Kessier. Kessier. Toca para Spinazola. Brant. Passa. Passou. Spinazola. Levantou. Olha o Akê chegando. O goleiro defendeu a bola. Sabe? Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Romaioli. Spinazola. Vem. Brant. Cortou bem. Tocou. Brahim Dias. De novo, juiz. E a falta do Akê. Está ficando dramático. O Milan não consegue fazer o gol. Meu Deus. Salve essa bola. Três minutos. E olha o Perugia. Romaioli. Tira, não. Perigo. Meu Deus. Bateu. Segura, mas não. É o último lance. Termina o jogo. O Milan está eliminado. O Milan está eliminado. Da Copa da Itália. Para o modesto. Perugia. Nossa. Deu um baque do caramba agora, velho. Nossa, velho. O Milan está eliminado. Ridículo, cara. Ridículo. Ridículo. O Milan tenta, mas não sai o gol. E o Milan está fora da Copa da Itália. Cai para o Perugia na primeira fase. O goleiro deles foi o melhor do jogo. Todo mundo fez umas três, quatro vezes. Está difícil assim, velho. É muito legal. Nossa. Chateado demais, velho. Chateado demais, velho. Puta merda, cara. Não é possível que a gente perdeu esse jogo, né? A gente não conseguiu fazer um gol no Perugia, cara. Dá um baque danado. Vou colocar o time titular. Nossa, aquela bola do Akei que o goleiro defendeu, cara. Putz. Que bosta. Não tem entrada, hein, cara. Nossa. Nossa. Realmente chateado pela que aquela bola não tenha entrado, cara. Pelo amor de Deus, né? Impressionante que aquela bola não entrou agora. Então esse vai ser o time titular por enquanto. E só o Thor, é mais dúvida ali. É Terry Hernandes e... Terry Hernandes e... Espinazola, que a gente vai rodar os dois, né? É, vai... Opa, só deixa eu mexer numa coisa. Os dois que vai mais... Entrar em rodagem, né? Às vezes vai ser o Espinazola, às vezes vai ser o Terry Hernandes. Eu não quero que a posição assim que vai mudar muito. Não, velho. Aqui que eu quero mexer. Fica aqui. Agora sim. Bora lá com o jogo contra o Spawn, galera. Chateado, hein, galera. Chateadaço. Não era um jogo que a gente tinha que ser eliminado, cara. Não era um jogo pra ser eliminado. E era o único campeonato fora o Campeonato Italiano quem tava jogando no momento. Então, era uma boa chance de título. Tinha boas chances de ser campeão, entendeu? Porque você vê ali, tem um... Dá pra ganhar. Vamos lá, agora é se recuperar e melhorar no Campeonato Italiano. Jogo contra o Spawn. A gente venceu duas. Então, estamos com duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano. Bora manter essa média aí. Bola, bola. Começa ali com o Tonali. Ele já toca no Samu Castileiro. Samu Castileiro já bota na frente. Vem Samu Castileiro. Lindo o lance do Samu Castileiro. Tocou. Pra Kessie. Kessie tocou. Terry Hernandes. Lindo desastre. Lindo drible, na verdade, mas não deu. Brant rouba a bola. Brant. Brant. Tá querendo o jogo. Vai pra cima. É habilidoso. Brant. Toca. No Kessie. Achou. O Brahim Diaz. Bateu o Brahim Diaz. Spawn. O goleiro do Spawn. Que defesa do goleiro do Spawn. Boa defesa do goleiro do Spawn. Vem pra bola, Samu Castileiro. Levantamento na grande área. Brahim Diaz tá na área. Bola só do Romagnoli. Deu a casquinha pro Kessie. Bateu. E olha o contra-ataque perigosíssimo. O Tonali faz bem a desarme, o Tonali. Fares. Notamento pra flocar aí. O... Palabra atira. Achou o Kessie. Kessie. Achou. Brand. Brand. Pra cima. Nossa, lindo lance. Hum... Errou o drible ali, o Brand. Kessie. Lindo desarme do Kessie, hein. Lindo desarme do Kessie. Chegou no Brand. Tocou. Brahim Diaz. Tonali. Achou. Samu Castileiro. Será que chega? É. Ganha o escanteio. Apertou ali. Ganhou o escanteio. Vamos colocar o... Não, mas é o melhor batedor. Vamos colocar o Brahim Diaz. Vamos tomar o batedor. O Samu Castileiro. Samu Castileiro. Levantamento a bola pro Ake. Não, não atravessou. Eu não acredito nisso, cara. Vamos em casa. Não é possível. Olha lá, Bé. Toca. Atonali. Achou. Kessie. Abriu. Terranandes. Brand. Achou o Terranandes. Ganha bem o Terranandes. Levantou. A bola. Abriu. Abriu de cabeça. Pra fora. E a bola não entra, galera. A bola não entra pro Milan. Impressionante. Olha o cruzamento redondinho. E o Terranandes. E o Ibrahimovic. Cabeceia pra fora. Tá começando a ficar complicado. A goleirão Letica. A bola não entrava do Ake, cara. Pelo amor de Deus. De Francesco. Que esse Ibrahimovic. Ganha de cabeça. Brand. Toca. Abraim Dias. Toca ali. Ibra. Achou. Hum. Ela no Samu Castileiro. Demorou muito o Ibrahimovic. Bom fase. Sala. Achou lá. Ó o Chegue Romagnoli. O Ibrahim Dias. Que matada no peito, hein. Que matada no peito, hein. Olha lá. Ibrahimovic. Tu Samu Castileiro. Deu a gingada. Toca. Bola. Papo pro Tonari. Tonari. Achou o Kessier. Kessier. Achou. O Ibrahim Dias matou ali. Tocou atrás. Nossa. Que pressão. Calabria. Tá muito fechado. Olha aí. Lindo. O lance do Ibrahim Dias. Achou o Brand. Passa errado. Ganha o Romagnoli. Até o Hernandes. Lá em Dias. Olha o Ibrahim. Lindo. Bola. Pro Samu Castileiro. Será que chega? Não chega. E é tiro de meta pro Spau. Spau vai se fechando bem. Letica. Bola chega em Flocaire. A quem ganha. Kessier. Brand. Vem. Julian Brand. Toca. Pra Samu Castileiro. Achou o Ibra. É isso. Canteio. Não. Lateral. Da equipe do Milano. Fernandes. Kessier. Kessier. Opa. Olha lá. Chegou. Tonari cortou bem. Luz não dá nada, né? Luz. Qualquer contato a gente não tá dando nada. Pode ser contato de matar o jogador. Mas não tá dando falta. Samu Castileiro. Ibra. Achou. O Brahim Dias. Achou. O Ibra de novo. E Slotem. O Ibrahimovic. Palma. Que defesa do goleiro Letica. Sensacional. O goleiro do Milan. De mão trocada. O Ibrahimovic chutou forte com a canhota. Que defesa do Letica, senhoras e senhores. E o goleirão vai fechando o gol, né? O goleirão vai fechando o gol. E o Castro. Tá sentindo ali logo no primeiro tempo. Câmese 18 do Spau. Amu Castileiro. Levantamento na grande área. A bola chega. E Romainovic. Esse bom. Romainovic na trave de novo. Eu não acredito nisso. Duas bolas na trave. Do Akei e do Romainovic. Impressionante, galera. Bom, galera. Vamos lá. Para o segundo tempo contra o Spau, hein? Vamos lá. Para o segundo tempo contra o Spau, galera. Nossa senhora. O Zucanovic. Bom Unifaze. Fares. O gol vai se fechando todinho. O Spau. Duas bolas na trave. Impressionante. Do Akei e do Romainovic. Olha, a dupla de zaga. Cabeceando bem. Aparecendo bem. Olha o perigo. Flocair. Nubel. Que inteligência do mundo, hein? Saiu bem demais do goleirão alemão. Falhou ali. Ganha. Ai, Tonali acerta esse passe, querido. Aqui. Lindo o desame do Akei. A bola chega em Kessier. Sai jogando. O Kessier. Toca para Tonali. Tonali. Achou. Tamou o cachileiro. Ali. Não. Meu Deus do céu. Olha lá. Simbananaram um pouquinho. A pressão. Vai ter que se livrar dela. É a pressão do Milan. Meu Deus do céu. Estou agoniado. Tonali. Achou. Ibrahim Dias. Levantou. Pro Ibra. Sai do goletica. Tonali ganha. Kessier. Perdeu a bola do Kessier, mas perdeu bem feio agora, hein? Olha lá. Alessandro. Toca. Meziroli. Boa do Romainovic agora. Meu Deus, juiz. Pelo amor de Deus, juizão. Está de brincadeira, cara. Está te chamando com uma cara de palhaço. Uma hora. Agora ganha bem. Dá e é falta para o Romainovic. Brandt. Toca. Abraim Dias. Passou ali o Ibra. Achou lindo o corte do Ibra. Meu Deus do céu. Puxaram o Ibra. Samukashi. Não era lá. Abraim Dias. Toca. Bateu o Hernandes. Tentou bater para o gol. Meu Deus. Não era batendo gol, o Terrenandes. Corta essa bosta. Balote. O Spaw vai se fechando. Meu Deus do céu. Que agonia desse time. Vai, Tavala. Aperta. Aperta ele, gente. Dá para ganhar a bola aí, meu. E volta para o Guerreiro, né, mano? Que raiva, cara. O maior ele ganha de cabeça. E o Ibra não volta de impedimento, não. Ô, meu Deus do céu. Ô, tristeza que está, hein? Olha, mano. Eu não consigo pegar mais a bola, galera. Acabou o jogo. Podem deixar o like aí. Acabou o jogo, tá bom? Brandt. Braim Dias. Ibra. Meu Deus. Pro Samukashi. O Bateu. Spaw maletica. Pelo amor de Deus. Sai do pé, meu. Meu Deus do céu. Olha o passe. Faz o gol, meu irmão. Puta merda. Sigangob. Entrando. Levantamento. Sigangob. A bola. Pro Ake. De cabeça pra fora. Mas não entra, velho. Não entra, cara. Impressionante. Não entra. Não entra, velho. Não entra. Eu não sei o que tá acontecendo com esse time. E o Milan não consegue fazer o gol. Já é dois jogos. Até agora sem marcar. Que se é. Chega. Kim Brandt. Ah, meu Deus do céu, Brandt. Meu Deus, Braim Dias. Isso é muito ruim, mano. Puta merda. Que jogadorzinho de merda. Jogador ruim, velho. Theo Hernandes. Que se é. Que se é. Olha o que se é. Ah, Ibra não para. Ibra mesmo. Não para, velho. Theo Hernandes. Que se é. Brandt. Que se é. Cortando o que se é. Que se é. Bateu. Que se é na trave. Não entra, cara. Não entra. A bola não entra. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, galera. Pelo menos. O cara não ganhou um chute no gol, velho. 10, 3, 2, 5. No gol nenhum. Não entra. O goleiro catou tudo. Vai ter duas bolas na trave. Três bolas na trave. Que teve agora do TQE. Mano, que agonia. A bola não está entrando. Agora o jogo contra o Geno. É um time chato. Mano, esses pau, cara. Que ódio que ocupa desse time, velho. Que ódio que deu desse time, cara. Caramba, velho. Cunhante, meu. Aposta pelo Jiu. Aumenta aí que a gente vende essa... Essa tirissa danada aí. Que não consegue dar um passe. Vai embora. Galera, pelo amor de Deus. A bola não está entrando. O que está acontecendo? A bola não está entrando. Que dinheiro, o Tomori? O Tomori aqui. Vamos lá, gente. Vamos para cima dos caras, velho. Só para ganhar, meu. Vamos fazer o gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, Milan, porra. Gol da Milan. Caramba. Caramba, duas bolas na trave. Duas aqui. Bateu na trave. Bateu, voltou. A do Omanholi, que ele deu uma antecipada. Cabeciou na trave também. Agora do Crissé na trave. Aquela do Letica com o Ibra. Meu Deus do céu, cara. A bola não está entrando. Vamos lá. Vamos para o jogo. Rola a bola. Genoa e Milan. Genoa, uma equipe tradicional da Itábia. Aqui, tira de bicicleta, sei lá. Esse E ganha. Thiago Leifel. Thiago Leifel. Eu estava pensando... Nossa. Eu li ali, eu lembrei do FIFA na hora. Brand. Olha lá. Estava lembrando do PES, que o Milan não vai estar no PES. 21 não vai estar no 22, né? Aí eu lembrei do FIFA e fiquei com a narração do Thiago Leifel na cabeça. Falei Thiago Leifel. Meu Deus do céu. Aleatoriedade monstra agora. Calábria. Olha lá na marcação. Vai, Calábria. Pega aí. Boa, que é... Thiago Leifel foi bravo, hein? Nossa senhora. O nome do... O nome do... O que é o Hernandes agora é Thiago Leifel. Tonali. Achou o Ibra. Achou lá o Samu Cachileiro. Samu Cachileiro. Tentou arrancada, não consegue. Zapata. O que é que tem um Zapata para ir dando na Itália, né? Um colombiano que joga na Itália, com o nome do Zapata. Aqui. Rasca. Põe no carrinho. Ganha bem. Chega ali. Berame. Shone. Pijak. Calábria ganha bem. Tonali tenta. Meu Deus do céu. Tiraram o Tonali da jogada, cara. O Brahim diz que eu preciso tirar do time urgentemente, só que eu não tenho outro meia. Tonali. Meu Deus, Tonali. Tá difícil isso aí, você toma parte de meio metro, meu irmão. Caramba. Aqui já, tira de cabeça. Terry Nandes. Toca. Meu Deus do céu. Tá difícil, hein, galera. Porra, rapaziada. Tá difícil aí. Olha, perigo. Sai do gol, Nubi. Pelo amor de Deus, tô esperando a bola na mão. Brandt. Toca. Meu Deus. Meu Deus. Tá difícil. Brandt. Olha o Ibra. No Brandt. No Brandt. Somarô. Tira ali as águas. Somarô. Fasta. Naime Dias. Que domínio, hein. Que domínio de qualidade. Que esse E. Achou. O Tonali. Enche o pé, Tonali. Bateu, Tonali. Desviou. Defende o goleirão. Que defesa. Desviado a bola. E agora ele defendeu bem. Afastou bem. Aqui. Tá bem demais. É o melhor jogador do Milan disparado aí do Samu Castileiro. Os que estão mais na média. O Samu Castileiro é o que tá na lista de venda. Vamos lá mais aí. Nossa. Que esse E. Jesus Cristo. E aí, juizão, mano. Iago Falque. Sai. Vamos, Brandt. Vamos, Brandt. Vamos, Brandt. Vamos, meu querido. Corre. Brandt. Ibrahimovic. O goleiro defende. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Que esse E. Toca. No Brandt. O Brandt tá com preguiça, galera. Tá com tirissa. Tá com um briga. Essa praga. Tá com um briga. Vamos lá, galera. Segundo tempo contra o Geno. Tá difícil, hein. Tá complicado. Fazer gol. Bora lá, galera. Vamos lá, velho. Fazer o gol, gente. Vou fazer gol mesmo. O Ibrahimovic errou no passe de meio metro. Tá parecendo o Tonale. Nossa, querido. Chega rasgando o Kijai. Pelo amor de Deus. Oi. Gente, troca. Troca. Meu Deus. Meio Jesus Cristo. Pega dele, KC. Boa, KC. Boa. Um Brandt. Nossa, Brandt. Parece... Nossa, arranque de balsa, velho. Arranque de balsa. Nossa. Vamos, Tabernandes, meu. Oxi. Tá com Belê. Vamos, Brandt. Vamos, Brandt. Isso, meu querido. Vamos pra cima dele. Vamos, Brandt. Abre, Ibra. É em você mesmo. Ibra! Mano, o que que tá acontecendo, galera? Eu não tô entendendo, mano. Não tá entrando. Eu tô tentando tirar ele e chuta no meio do gol. Mas não tá entrando do mesmo jeito assim, cara. Olha lá. Que se rebateu. Meu Deus do céu. Sobeu a salão. Não cochilou. Chuta no gol. Não chuta no goleiro, meu. Não chuta no meio. Nossa, Tabernandes. Cruz credo, Tabernandes. Meu Deus, galera. A bola não tá entrando, velho. Nossa. A bola não tá entrando, velho. Brandt. A bola chega. O QC não chega. Vamos, QC. Lindo. Desarme do QC. Meu Deus. QC. Na trave. Eu não acredito. A bola não tá entrando. Não. Samu Cachileu. Eu não tô na linha aqui, cara. Meu Deus. Vamos, turno. Boa. Vamos, Brandt. Brandt. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo? A bola não tá entrando de jeito nenhum, velho. Faz tempo que essa bola não tá entrando. Brandt. Parabéns, Brandt. Nossa, Brandt. Você é muito tirissa, velho. Nossa, mano. Que cara horrível. Pega ele. Nossa, Brandt. Você vai fazer a falta, né? Nossa, mas é muito ruim, cara. Oh, Calabria. Ei, Calabria. Entrega a rapadura mesmo, Calabria. Eita, mano. Nossa, gente. Tá triste as pessoas que eu sinto. Sai, velho. Some daqui. Tu é muito ruim, mano. Tá difícil, cara. Cada vez mais difícil. Vamos, Ibra. Ganha. Usa o seu tamanho, filha da mãe. Boa bola agora do Daniel Dias, hein? Nunca critiquei. Samu Caxileu. Ibra. Meu Deus do céu. Boa, Ibra, mano. Finalmente, cara. Vamos. Nossa, cara. Vamos, toca na frente. Vamos, Brandt. Eita, mas que tijolo. Tijolão. Nossa, essa bola entrou finalmente, cara. Como é que pode um negócio com isso? Brandt. Samu Caxileu. O Daniel Dias acertou o passo da vida dele. Não é o momento que acertar mais, velho. Nossa, Ibra. Meu Deus. Ibra. Ibra, cadabra. Vamos. Nossa, que jogado. Vamos, meu garoto. Caramba. Olha a inteligência do Ibra, velho. Olha o que o Ibra fez. Ai. Nossa, senhor. Vamos, cara. Mano, nossa. Mano, a gente precisa sofrer tanto. Boa. Uma boa vitória. Estamos em quatro jogos sem perder no campeonato italiano. Treze vitórias, um empate. Está ótimo. Agora, sei eliminando pelo Perugia. Não estou aceitando até agora, cara. Estou aqui pensando. Mas é isso aí. Estamos em nono, com treze pontos. A Juve não perde, mano. Nem empata. Vinte e quatro pontos. É brigar ali, mano. Tem segundo, terceiro, quarto. Brigar uma vaga na... A gente é tão doido. Mas é isso, Eduardo. Eu peço de novo que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto. Valeu. Falou.